O Brasil tem mais um patrimônio cultural da humanidade. O 18º é a Praça São Francisco, no município de São Cristóvão, em Sergipe. A escolha da praça foi anunciada hoje em Brasília pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. A praça foi construída há mais de 400 anos e apresenta influências portuguesas e espanholas. Prédios como o Palácio do Período Colonial e o Convento de São Francisco continuam bem preservados.